Olha aqui no setor de hortifrutos, tem batata graúda, as últimas unidades aqui por apenas R$ 5,99. Atenção, hein? Aqui o nosso amigo aqui do setor de hortifrutos, vou perguntar pra ele como que tá aqui o nosso estoque. Tem bastante ainda lá no estoque ou só tem essas aí? Tem um pouco ainda, tem bastante. Tá acabando. Tá acabando. Devido aí a manifestação dos caminhoneiros, a reposição não vai ser feita, então tá acabando. Só o que tem no estoque. Tá aí, ó gente. Vem pra cá, vem buscar. E aí o preço deu uma mudadinha, né? Tá R$ 5,99. Aumentou um pouco. Batata graúda pra você chegando agora. Atenção, chegando mais batata, lembrando que é as últimas. As últimas batatas do estoque chegou agora, vendendo a R$ 5,99. Vem comprar, vem buscar, aproveite. Lembrando que estamos oferecendo também aqui várias promoções. Pra quem comprar a cada R$ 30,00 em frutas e verduras, irá participar do sorteio de um vale-compras no valor de R$ 300,00 amanhã. Olha só, quem comprar batata graúda, as últimas unidades chegaram agora. Atenção, atenção. Quem comprar a cada R$ 30,00 vai concorrer a R$ 300,00 amanhã. Em um sorteio especial, amanhã, sábado, sorteio de R$ 300,00. Participe. Temos aqui também pimentão, temos aqui laranja. Laranja tá R$ 2,00 o quilo. Laranja boa, bonita, hein? Que laranja é essa aí? Essa é a laranja lima. Qual? Lima. Laranja lima. Quem comprar a cada R$ 30,00 vai concorrer a R$ 300,00 amanhã. Participe do sorteio. Mexerica Pocã, R$ 1,99 ali, ó. R$ 1,99, Mexerica Pocã na promoção especial. Já sou a gente, as ofertas continuam. Vem aproveitar as promoções do Japão de Baruiri. Aqui você encontra frutas com preços especiais. Amanhã, sorteio de vale-compras de R$ 300,00. Olha só, promoção semanal Multifruti. A cada R$ 30,00 você pode ganhar R$ 300,00. Amanhã será o sorteio. Então não perca a oportunidade. Compre aqui no Japão e participe do sorteio do Vale-Compras. Vamos agora no açougue, dar uma passadinha aqui no açougue. Mostrar pra vocês aqui as promoções. Carnes, de primeira com preço baixo. Tem vinho aqui também com preço especial. Você encontra aqui o vinho da marca Góis. R$ 14,90, vinho Pérgola. R$ 14,90 baixou o vinho Pérgola. Olha só o vinho Pérgola, R$ 14,90 pra você. Tem muita gente vindo comprar aqui pitú pra colocar como combustível na moto. O cara é doido. Ela comprou uma garrafa de pitú. Colocou na moto. Colocou que é flex. É puro álcool, né gente? Faça isso não, hein? Bebidas na promoção, preço especial. Aqui no Japão de Barueri você encontra as melhores ofertas. Aqui no açougue temos pígado bovino R$ 7,99. Porque é picadão bovino R$ 13,49. Você encontra carnes com preços acessíveis. Olha só, aqui temos também frango. Frango R$ 4,59 o frango R$ 4,59 o quilo do frango. Aproveite. Promoção especial pra você. Alô, Maria! Minha amiga Maria falou que tem vinho Canguera. Tem sim, querida. Vou falar pra você do vinho. Vinho da marca Manosso também aqui, ó. Barato. Cadê o Canguera, Maria? Tá aqui? Eu não estou encontrando, hein? Manosso. Vinho Chapinha. Vinho Santomé. Vinho Pérgola tá R$ 14,90. Baixou o vinho Pérgola. Olha aí, ó. Vinho Pérgola R$ 14,90. Ele tava R$ 19,90. Um litro, gente. Baixou o vinho Pérgola. Quem gosta de vinho suave e Pérgola, pegue aqui o seu por apenas R$ 14,90. No Japão Super Mercados. Cadê o vinho, Maria? Cadê o vinho aqui, o que você me falou? O vinho da marca Canguera, né? Olha aqui o Canguera aqui, ó. Vinho Canguera. Esse aqui. Atualizando as promoções. Atenção, atenção. Refrigerante Dolly, somente laranja. Vem buscar por apenas R$ 1,99. R$ 1,99. A cada R$ 50,00 você pode ganhar. A cada R$ 50,00 você pode ganhar um Fiat Touro. Super Mercado Japão de Baleri. Vem comprar, vem aproveitar, vem ter acesso às melhores promoções que você encontra aqui. A cada R$ 50,00 em compras, o cliente pode ganhar um Fiat Touro. A nossa amiga Tati amanhã vai sortear aí os R$ 300,00, né, Tati? Amanhã vai ser qual semana? A quarta semana. Então, está aqui a Tati confirmando amanhã o sorteio. Quem comprar a cada R$ 30,00 pode ganhar R$ 300,00. E quem comprar a cada R$ 50,00 pode ganhar um Fiat Touro, um carro zero quilômetro. Vem para o Japão. Aqui temos as melhores ofertas. Lembrando que o açúcar guarani está R$ 1,59. Olha só o preço do açúcar, um quilo, R$ 1,59. Promoção também hoje no óleo lisa por apenas R$ 2,89. Óleo lisa, R$ 2,89. Em Barueri, todo mundo já sabe, Japão Super Mercados, as melhores ofertas para você. Preço baixo ainda menor. Vem para cá. Vem para cá.